Eleições 2024. O Jornal do Meio Dia inicia nesta sexta-feira a rodada de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Varzegrande. E a nossa primeira convidada é a pré-candidata pela Federação Brasil da Esperança, que é do PT, Leliane Borges. Boa tarde e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde, Lúcio. Eu estou ainda pré-candidata pelo PT. A Federação está discutindo, mas o PT tem um nome e eu sou a pré-candidata do PT. E tem outros nomes lá, da Federação? Ainda não, mas estão dialogando com os presidentes dos partidos que estão federados para aí a gente tirar o nome, o vice também, o candidato a vice. Mas PV e PC do Bem em Varzegrande, tem algum pré-candidato? Não, não apresentaram ainda nenhum nome. E a gente está aguardando. Se for apresentar, está demorando, não é? Está demorando, porque já está no apagar das luzes. Pré-candidato, lá em Varzegrande, além de água, falta mais o quê? Varzegrande, a gente fala assim, água, o problema é distribuição de água. É rede antiga. Mas Varzegrande, falta o cuidado com os varzegrandenses. Porque não tem... Varzegrande é uma cidade que está fora do trilho, porque politicamente não inseriram ela no trilho. É uma locomotiva descarrilada. A senhora fala aí que o problema de Varzegrande da água é distribuição, rede antiga. Então, o que a senhora diz é o seguinte, olha, não adianta ficar construindo tanta estação de tratamento. Porque se o problema é com a rede, como é que vai se fazer? Então, nós temos que melhorar, buscar fazer uma nova rede para melhor distribuição. Porque como Varzegrande, ela vem expandindo por crescimento do bairro desordenado, ele só vem emendando o cano. Não se preocupando com renovar a distribuição, a canalização da água. E esse é o verdadeiro problema de Varzegrande. Mas a prefeitura de Varzegrande teria recursos, teria dinheiro para construir uma nova rede de distribuição de água? Ou o sistema lá teria que ser privatizado? Não. Tem condições, sim, o município de fazer uma nova rede de distribuição. Só que nós temos que pensar tanto em médio, curto e longo prazo. Porque isso custa muito caro. Muito caro. Não é barato. E são obras que não são faraônica, que não dão visibilidade. Porque às vezes se preocupa muito com as obras que dão visibilidade e não com a questão da distribuição da água e da rede de esgoto. Não tem preocupação em Varzegrande. Mas a senhora sabe quanto é que custaria para construir uma nova rede de distribuição? Milhões. Milhares de milhões. Nós precisávamos... Mas isso é vago. É vago. Qual seria o valor? Porque a senhora falou que tem dinheiro. Isso. Quanto custa? Tem dinheiro e tem estratégia para buscar o dinheiro. De inicialmente, a gente precisaria já de 45 milhões. Inicial. Porque não vamos resolver o problema da água de Varzegrande pensando em ações imediatas. Nós temos que pensar curto, médio e longo prazo. Porque Varzegrande, nós temos uma cidade de mais de 165 anos que já passou há alguns dias. Mas não foi pensada Varzegrande para a população. E essa é a nossa preocupação. Quando a gente, dentro do município, o pessoal agora, que nós saímos da Semana do Meio Ambiente, fala do meio ambiente, mas do todo o ambiente não é nem discutido. Porque o humano, as pessoas não são pensadas para inserir nesse município onde elas vivem. A cidade de Varzegrande é negada para os próprios municípios. Agora, a senhora é contra a privatização do departamento de água e esgoto? Sou contra. Não, jamais. Por quê? Você pega um estudo, Brasil, das estatais que foram privatizadas. Qual o benefício que trouxe para a população? Nenhum. Nós temos problemas... Mas aqui em Cuiabá resolveu. Não resolveu. Não. Pelo menos melhorou e muito do que era. Mas por que a empresa pública não pode fazer o serviço que a água fez em Cuiabá? Ou é falta de vontade política? Falta de dinheiro, não é? Não é falta de dinheiro. Para investir. Vazegrande falta de... É objetivo e vontade política para melhorar a arrecadação. Quando eu falei lá no início que o Vazegrande está descarrilhando por irresponsabilidade política desse grupo que está aí já há décadas, porque nós éramos a segunda maior cidade de Mato Grosso, hoje nós estamos caindo, descarrilando, já estamos a quarta em arrecadação e vai piorar mais ainda se continuar esse grupo que não representa a população. A senhora fala aí que esse grupo político que domina Vazegrande há décadas está descarrilando a cidade, para usar a sua expressão. O que é que eles fizeram de errado nesse tempo? Nesse tempo. O que eles fizeram não fizeram? Fizeram muitos erros. Primeiro passo. Vazegrande. Analisa a distribuição de água em Vazegrande. Onde é que está o problema? Na periferia. Nos bairros. Por quê? Não é pensado para as pessoas. Outro motivo. Lá em 2011, quando eu dialoguei com os prefeitos do Vale do Rio Cuiabá, que as ações que eles estavam tomando lá nos seus municípios iam estar trazendo grande prejuízo para Vazegrande e Cuiabá. Inchaço populacional. E sem pensar uma política inclusiva, que não teve Vazegrande. A senhora falou de periferia. E a infraestrutura em Vazegrande, como é que é na periferia? Tem asfalto em todos os bairros ou ainda não? Ainda não. Para você ver, uma coisa mínima, que é o asfalto. Mas falta muito asfalto ainda? Muito asfalto e bairro asfaltado pela metade, que é um desrespeito. A pessoa vê assim, o asfalto chegou até aqui. A minha rua não foi contemplada, o pedaço da minha rua foi só parte dela. E quem decide até onde vai o asfalto? É o dinheiro ou não? É a vontade política. Porque nenhum hoje bairro, que temos novos bairros, poderiam fazer habitação, tudo, sem pensar na rede de esgoto, no asfalto. E rede de esgoto não é nem levada em consideração. No ranking, o último ranking que fizeram, pelo Trata Brasil, ranqueou, Vazegrande ficou uma das piores cidades de saneamento básico. Piores cidades do país, do porte de Vazegrande, ela ficou nos piores lugares. A senhora é professora. Eu sou professora. E a educação em Vazegrande, funciona bem? O professor é valorizado? Não. Quando eu falei, não pensa as pessoas, não pensa as pessoas como saúde, não pensa as pessoas na educação, não pensa na segurança. Nunca nós vamos melhorar a qualidade de ensino de Vazegrande, quando a gente continuar atendendo para além da condição do professor. Você já pensou, um professor de criança de 4 aninhos, tem que atender o quantitativo de alunos em sala, que ele precisa passar pela alfabetização? Não consegue com 25, 30 alunos na sala, no papel, enquanto portaria. Na prática, a sala tem mais de 35 alunos. Você é super barrotada. Então, é inumano para um professor desenvolver o processo pedagógico se ele não é dado as condições. E, além disso, não vem valorizando. Enquanto o salário Vazegrande é um município que paga os piores salários do Vale do Rio Cuiabá, toda a redondeza. Você pode pegar qualquer um município, paga melhor que Vazegrande. Mas Vazegrande não. E é o segundo maior município. Hoje, o quarto em arrecadação. Professora, a senhora tem aí um minuto e vinte para as suas considerações finais. Então, eu chamo a população... Diz eu que a senhora não disse. Menos pedir voto. Então, eu chamo a população para se atentar, porque nós estamos vivendo em um momento, em um momento muito importante, que nós podemos tirar Vazegrande, tirar Vazegrande do atraso, do atraso tanto tecnológico como educacional, como de desenvolvimento. Tirar, trazer Vazegrande 40 anos à frente. E é possível, porque nós temos condições de fazer qualquer administração pautada na pessoa humana. Porque se eu trato, quando eu falo em meio ambiente, que é a nossa pauta prioritária de todo mundo, eu tenho a parte externa e a parte pessoa. Gente, eu tenho que cuidar da gente e da natureza e cuidar de todos os ambientes. De todo o ambiente. Não parte dele. Professor, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que fico muito grato. Estar na tua presença é de uma alegria. Eu estou vibrando, viu? Muito obrigado. Já valeu, viu? Muito obrigado.